Pela segunda vez, Sebastião Mela é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Nasceu em Piracanjumba, em Goiás, e cursou o direito na Unicinos. Foi conselheiro estadual da UAB no Rio Grande do Sul e elegeu-se vereador de Porto Alegre três vezes e presidiu a Câmara Municipal da capital. Foi vice-prefeito de Porto Alegre durante o mandato de Fortunati e foi candidato pelo PMDB na última eleição. Elegeu-se deputado estadual pelo partido que hoje concorre à Prefeitura. O resumo de suas principais propostas é Recuperar a economia, transformando Porto Alegre em referência em liberdade econômica. Garantindo recursos para a proteção social e o serviço da cidade. Colocar em dia cirurgias represadas, ampliar mais postos abertos até 22 horas e garantir que a vacina chegue a todos.